Tive essa parte boa, que a minha família me apoiou muito, eles que falaram pra eu entrar. Se não fosse por eles, eu não tinha entrado. E consegui mudar de vida. Aí, início, eu fiz esse curso, aprendi bastante coisa sobre o marketing digital e comecei a desenvolver as minhas estratégias. Eu falei, meu, isso aqui dá pra gente melhorar assim, isso aqui dá pra fazer dessa forma, enfim. Fui fazendo as minhas estratégias, comecei completamente no orgânico. Então, no meu primeiro mês, eu fiz mais de 30 mil reais só no orgânico. Que primeiro mês? Primeiro mês. Como você fez 30 mil no primeiro mês? Somente fazendo da forma que estava lá pra fazer. Mas o que você fez? E adaptando pra minha forma. Comecei a divulgar no Instagram. Comecei a estudar sobre isso também. Também. E muita gente tem vergonha de aparecer. Agora eu quero saber, pra fazer 30 mil no primeiro mês é doideira. Stories, o que mais você fazia? Stories, chamada pra ação. Convertia no WhatsApp, mas eu convertia de uma forma correta. Porque você levar pro WhatsApp não é tão difícil. É uma parte, assim, que é complicadinha. Mas chegar no WhatsApp e você finalizar a venda é o que você tem que saber fazer. Então, eu fiz o meu script de vendas. Script esse que é usado, assim, por muita gente hoje. Então, eu comecei a fazer o meu script, as minhas estratégias. Comecei a fazer parcerias com influencers depois. Depois de um faturamento já bem grande, quando eu falei, cara, eu quero escalar mais. Eu comecei a fazer parceria com influencer. Por quê? Muita gente fala assim, ah, é mais orgânico, não sei. Ah, é mais orgânico. Cara, orgânico é a forma que você vai começar. Não adianta você não ter resultado, não saber o que fazer. Fazer parceria ou fazer tráfego pago. Quando chegar a galera, você não vai conseguir responder. Você não vai saber como fechar uma venda. Independente do nicho, seja renda extra, seja maquiagem, seja qualquer coisa, educação, enfim. Você não vai conseguir conversar com o seu cliente e fechar. Então, depois de já ter resultado, eu comecei a fazer parcerias. Então, eu fechava essas parcerias, pagava as primeiras, 150 reais, 200 reais. É barato? Barato. Por quê? Porque eu procurava influencers pequenos. Eu não fui logo de cara no grande. Mas você pegou vários? Como é que foi isso aí? É legal você falar disso aí, hein? Não, eu peguei somente um influencer por vez. Então, cada um fechava a parceria no dia, mandava lá para o Instagram. Aí, depois, no Instagram, eu respondia essa pessoa, eu mandava para o WhatsApp. E no WhatsApp, eu conseguia fechar a venda. Aí, você ia no 1 a 1 ali, oi, tudo bem? No 1 a 1, respondendo o tempo inteiro. Eu e eu mesma. E Deus me ajudando, porque olha... Porque no começo não é fácil, não, né? Não, não é fácil. A gente tem que ter muita persistência. E a galera fala, ai, mas é mimimi de persistência. É mimimi que você tem que se... Cara, não é mimimi. É isso. Sabe, ai, qual é o segredo? O segredo é você fazer e pronto. É você pegar uma estratégia e ir até o fim. Não adianta você pular de galinha. Ah, essa daqui vai funcionar. Essa daqui não deu certo. Essa daqui... É você pegar uma estratégia, validar e ter resultados. Então, eu percebi isso logo no início. Eu já fui, assim, focada. Falei, é isso que eu vou fazer e pronto. Eu não fui... Ah, tráfego pago? Eu nem tinha assistido as aulas de tráfego pago ainda. Eu tinha assistido, acho que, uns 70% do curso e comecei a fazer o que estava lá. Desenvolvi as minhas estratégias e continuei. Então, no mesmo foco, eu não desviei o caminho. Então, foi assim que eu comecei a ter os primeiros resultados. Foi bem brutal, né? Foi o primeiro mês. Foi, foi louco. Você sai do zero. Do zero, assim, né? De mil reais para 30. Aí, depois, eu comecei a alavancar com mentorias. Eu comecei a monetizar o meu conhecimento. Isso não é errado. Muita gente fala, caramba, mas cobra caro na mentoria. Tá, eu cobro caro porque eu sei o que você não sabe. Então, eu estou aqui para te ensinar o que você quer aprender. Eu tenho esse conhecimento. Então, você vai me pagar por ele e vai ter os seus resultados. Tão bons quanto os meus. Se você fizer da forma que eu ensino. Então, eu comecei a vender essas mentorias. Então, eu vendia por turma. Primeira turma, 200 pessoas. Segunda turma, 300. Terceira, quarta, quinta turma, tipo, 500 pessoas numa única turma. E isso porque eu limitava as vagas. Tem aquele gatilho da escassez, né? Que a galera, ah, não, então, são vagas limitadas, não sei o quê. As minhas vagas eram realmente limitadas. Porque eu não conseguiria atender mais que 500 pessoas. 500 já era difícil. Imagina você atender 500 pessoas. Entrar numa chamada, um monte de gente perguntando e tal. Não consegue dar, não peça aquela qualidade que tem que dar. Não tem qualidade, exatamente. Aí, eu limitava nessas 500 pessoas. E depois disso, eu comecei a perceber que eu precisava atingir mais pessoas de uma outra maneira. Por quê? Porque tudo que estava na mentoria, eu conseguiria passar somente na mentoria. Eu precisava atingir mais pessoas de uma forma mais, vamos dizer que escalável e mais, como que eu posso dizer? Uma forma mais acessível, tipo, de mão beijada. E foi aí que eu tive a ideia de lançar o curso. Falei, cara, não dá pra continuar ali, eu mesma, no um a um, eu mesma vendendo mentoria. Porque não é só vender. Você tem que dar suporte. Dar suporte, um tanto de coisa envolvida aí. Tem que responder dúvidas, tem que estar ali o tempo inteiro. E as pessoas depositam muito nas suas costas. É tipo assim, eu comprei e não tive o resultado, a culpa é sua. É, que é cobrança em cima. Muita cobrança. Então, como afiliada e vendendo mentoria, eu fiz mais de um milhão de reais em nove meses. Então, antes de você lançar seu curso, você teve muito resultado, né? Tive, um milhão de reais, mais de um milhão de reais. Como afiliada, de alguns produtos. Quanto mês foi, fazendo assim? Nove meses. Que isso, hein? Foi fantástico, hein? Foram nove meses de muito trabalho. Meu, teve meses que eu emagreci horrores. Teve meses que eu não dormia. Dormia, tipo, três horas. Meu pai tá ali, ele sabe. Dormia, ficava na mesa o tempo inteiro aqui, ó, no celular. Tinha comprado um computador na época, continuava ali no computador. E muita gente pergunta, né? Ah, mas precisa do computador? Não, não precisa de um computador pra começar. Eu comprei um computador quando eu tinha dinheiro pra comprar um computador, né? Antes não tinha nem celular direito. Tinha que ser pelo celular, né? Então, eu ficava na mesa ali no computador, no celular, atendendo o cliente. Era assim, três horas por noite e olhe lá. Tinha dia que eu chegava da faculdade, super tarde. Chegava, tipo, nove horas da faculdade, não, do estágio, né? Que eu ia pra faculdade, ia pro estágio, chegava nove horas da noite. No outro dia, eu tinha que acordar cinco horas da manhã. Que isso, né? Eu ficava das nove até as três trabalhando. Dormia pouquíssimo. O bom, é, galera, ó, repara pra você ver. Olha pra você ver como que ela é uma pessoa, assim, ó, que não para. Toda hora ela queria fazer alguma coisa, mexer, movimentar e tudo. Aprendizado, tá? Anota isso aí, viu? Esteja sempre em movimento, igual ela sempre esteve. Olha que legal. Sempre em movimento. Nunca parava, assim, não tava dando certo. É cabelo, é, sei lá o que, é de escola. É, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos movimentar. Ah, vamos entregar de moto, vamos entregar a pé, vamos fazer alguma coisa. É isso que é legal, entendeu? Ah, não parava, não. Isso aí. Fazia do jeito que dava. Sem frescura nenhuma, ia de saltinho, como é que era? Eu achei de chinelo, rapaz. Eu achei de chinelo de tênis, do jeito que eu tava, saía, entregar as coisas. E depois disso, eu lancei o treinamento. Então, assim, foi um sucesso absurdo. O primeiro lançamento do seu treinamento vendeu quantos milhões recebe? Lembra? O primeiro, não foi assim, lançamento, a gente não lançou só num único dia, a gente já deixou no perpétuo. Então, nós fizemos mais de um milhão de reais em 25 dias. E aí Vamos lá.